Vou mostrar um site aqui pra vocês, vou dar um coach muito básico aqui pra vocês aí que querem realmente fazer grana em jogos, cara. Cara, o Web3, mano, geralmente quem vai fazer grana no jogo é quem põe grana no jogo em alguns jogos. A maioria vai perder grana. Vem aqui na G2G e vocês vão ver, vocês podem ver tudo que tá sendo vendido nesse site aqui, ó. Tem top up, tem gift card, tem tudo que vocês podem imaginar. Vem aqui no Game Coins aqui, ó. Aqui no Game Coins, vocês vão ver todos os jogos que tem alguma coisa sendo comercializada. Por exemplo, ó, Diablo Immortals tá com 1.172 offers. Aí você pega e fala, porra, mas o que o pessoal vende no Diablo Immortals? Vamos ver o que eles vendem aqui. O butchers, não sei o que lá. Bem, você vai ter que entender um pouco do jogo pra você saber o que essa galera tá comercializando, certo? Mas o preço tá a 11 centavos de dólar. E aqui é o servidor, né? Bem falem, é NAist. Vamos clicar pra ver. Tá aqui, ó. Ele vende a 1 dólar e 21 e o item que tá sendo comercializado é o Platinum, certo? E aí cabe a você saber como que farm isso daqui, qual o tempo que você leva pra farmar cada coisa. E aí vai. Isso daqui, geralmente, esses maiores, eles são revendedores, tá? Eles pegam da galera que farma e vem aqui pro site vender. Por quê? Porque eles têm uma reputação boa aqui no site. Eles já têm muitas vendas aqui. Inclusive, eu perdi o meu login desse site aqui. A minha conta já tinha bastante vendas também porque eu vendia no Arcageum Shinage a partir daqui. Então, aqui é um bom lugar pra você saber o que que tá sendo comercializado nos jogos e quais jogos que tem comércio. Vamos lá, vocês já viram que tem Tronel Liberty aqui, ó. Aqui já tem Tronel Liberty. Então, GameCoin. Ó, no KR, a Sota KR. Nesse exato momento, eles estão vendendo itens aqui no KR. Como é que tá? 70k de lucente available. 12k? Colocar o item no market e a gente compra. Eles não cobrem a taxa. A única coisa que eu não entendi aqui é quanto... O que que tá sendo cobrado por 12 dólares. Não tá específico aqui. Eu não sei se é o K. Isso daqui tem cara de ser o K do lucente. Então, 1k de lucente é igual a 12 dólares e 73. Aqui pra esse cara. Vamos ver outra oferta. Sim, sim. Cara, todas as lives eu falo isso, cara. E é legal pra quem me segue manter ciência. De que... Ó, vamos lá. Eu vou... Olha lá. Aqui que tá falando. Se você vai comprar de 1 a 3k, você pode listar blá blá blá. Se você tá planejando comprar de 4 a 100k, você vai colocar os itens conforme a gente pedir. E aqui, ó. 1k de lucente, você já sabe que vai ser 12 dólares e 90 lá na Coreia. É que já lançou há muito tempo. Certo? Isso daqui é que já lançou há muito tempo. Então, quanto tempo faz que lançou no KM? Não sei quanto tempo faz. Mas, enfim. 1k de lucente é igual a 65 reais. Pra você que é free to play, cara. O Web 2 vai te dar muito mais grana do que o Web 3. O Web 3 vai aparecer um ou outro projetinho jegue aí. Onde você vai conseguir fazer uma graninha. Mas aquela graninha que você pode contar no mês. Vai pra Web 2, cara. Lá você vai achar mais oportunidades. Não vai ser fácil, não. Não vai ser jogos assim que você vai entrar e não vai fazer nada. É legal você ter o Night Cross. Você deixa o Night Cross no alto. E você pega algum jogo da Web 2 pra fazer na mão. Cara, eu sou uma excelente fonte de conhecimento de fazer grana em jogo. O problema é que, né? Quanto maior eu ficar, menos eu vou poder falar sobre isso. Então, aproveitem, cara. Inclusive, teve muita gente que chegou no meu Instagram. E me perguntou algumas dicas aqui de como fazer grana, tal, 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 tal. E eu falei tudo que eu sei sobre o Web 2 aí pra rapaziada. E eu conheço muita gente que se mantém até hoje com isso, cara. Sempre vai ter o risco do ban. Mas eu, particularmente, acho que eu tô em ban pouquíssimas vezes, entendeu? E tem jogos que o ban nem importa muito também, pra te falar a verdade. Lau, se hoje, até amanhã, você precisasse fazer alguma coisa em algum jogo, pra onde você iria? Vamos ver pra onde eu iria. Tem alguns jogos que a gente já sabe que a dificuldade é grande. Por exemplo, o WoW clássico, cara, você vai precisar de um bom tempo de jogo. O WoW normal também. Aqui também. Diablo também não manja. O Albion, eu já sei que tem muita gente que vende lá. Aqui deve ser um inferno de farmar. Provavelmente eu viria pra cá. Aqui é o Safe Zone, entendeu? POE, POE 2 aí. Ó, Diviniorb. Aqui você vai poder vender tudo. Dropou o itemzinho legal? Você vai poder vender o item aqui também, se você quiser. Tem item de 4 dólares. Aqui é pack de orb, aqui, né? Então, geralmente o POE é uma boa Safe Zone pra quem. E aí você precisa de uma faculdade pra jogar? Cara, é fóssil, né, véi? Se você quiser rentabilizar algum jogo, a parte fácil não tá inclusa. Então você vai ter que ser bom do jogo, cara. É o mínimo, né? Esse negócio de você entrar no jogo, largar o boneco, ficar e fazer alguma coisinha, vai ser migaga nesses jogos aqui. A verdade é essa. Pra mim já não dá. Tenho duas mãos esquerdas, eu sou dessa. A verdade é que se a pessoa pegar o tempo de jogo pra tirar um stroke pro card, o progresso vai ganhar bem mais. Sim, ô, Silverado. Isso daí... Isso daí, cara, é o seguinte. É... Às vezes a pessoa só tem um computador em casa e ela não tem habilidade pra... Aconteceu... Aconteceu muito isso, tá? É... A pessoa já não tem habilidade em alguma outra área. Ela tem um computador em casa e ela precisa fazer grana, cara. O negócio tá ficando feio pro lado dela. Então ali... Ali são algumas opções. Não pra pessoa ficar rir, depende. Mas pra pessoa conseguir tirar alguma grana de algum lugar naquele momento, entendeu? E vou te falar que no meio dessa Web 2 aí, terá momentos que ela vai fazer sim uma grana muito boa. Entendeu? Mas é mais ou menos pra situações específicas assim. O que você acha do Trone? Cara, do Trone... Por enquanto ele tá com um aspecto bem satisfatório em todos os quesitos, pra te falar a verdade, Arthur. Tanto pra jogador convencional, jogador hardcore, criador de conteúdo. Ele colocou algumas mecânicas sutis dentro do jogo, que viabiliza que todos nós tenhamos um bom espaço dentro do jogo. Tá ligado? Então... Sem se aprofundar muito, eu acho que vai ser um bom título. Um bom título pra se jogar. Se tiver alguma outra pergunta, tem mais coisa pra falar sobre o Trone. Isso aí foi bem superficial mesmo, porque a gente vai ter que... A gente vai ter que jogar mais, pra eu falar das outras coisas. O que você acha da Liberdade? Pô, a Liberdade é um lugar que, mano, tem muita comida boa, velho. Tem uns barzinhos top lá também, viu, Dedé? Porra, da hora lá. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs. Com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho.com. Tchau.